A Páscoa é sempre um momento inspirador, de oportunidade, de reflexões. Páscoa é passagem, é esperança de vida nova. E nos últimos 100 anos, talvez, nunca o mundo precisou tanto pensar em vida, em nova chance, em um novo tempo. Aproveitemos a Páscoa para orar, rezar, refletir, pensar em como podemos juntos superar esse momento complicado. Com a união, solidariedade e amor ao próximo. Benevide sempre foi e sempre será um lugar de pessoas interessadas na boa convivência e no sonho de uma vida melhor. Portanto, aproveitemos assim essa Páscoa. Com a alma generosa, vamos superar mais esse desafio e renascer mais fortes. Música Música Legenda Adriana Zanotto